Música A nossa equipe foi até a cidade de Bom Princípio para responder dúvidas sobre o cultivo de morangos. Veja no quadro Emater Responde. E o Emater Responde de hoje veio até a cidade de Bom Princípio, Terra do Moranguinho. A comunidade se chama Morro de São Pedro e nós fomos recebidos na propriedade dos agricultores Hélio e Michele Flarliu para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de São Leopoldo, a Sônia Regina Santos. E ela conta que possui um canteiro de morangos. Eles são pequenos, mas são muito gostosos. Ela diz que as folhas estão enferrujadas, pintadas de marrom e ela não sabe o que fazer. Além disso, ela pede uma dica de adubação. E quem vai responder a dúvida técnica da Sônia é o extensionista rural da Emater, no escritório de Bom Princípio, Yohannes Falcade. É contigo, Yohannes. Olá, dona Sônia. Tentando responder, então, a sua correspondência. Estamos aqui na lavoura de morango, uma lavoura comercial dos associados da Eco Morango, uma lavoura orgânica, onde, então, se aproxima um pouco mais, provavelmente, do que a senhora tem ali. Uma produção mais residencial, né? Que provavelmente não aplique nenhum agrotóxico, não aplique nenhum produto químico ali que venha a conseguir fazer a defesa contra doenças que venham a atacar o seu morango. Lendo um pouco, então, sobre a sua correspondência e pensando o que poderia ser o seu problema fitossanitário que tem ali, e identificamos aqui na lavoura umas manchas folhares, oriundas causadas por micosforela. São manchas circulares que têm uma coloração bronzeada e podem também aumentar muito, dependendo do manejo que a gente tem na lavoura. Aqui nós temos a proteção desse plástico, dos estufins, que facilitam o não aparecimento da doença. Mas se em casa, por acaso, a senhora não tem essa proteção e a sua produção de morango está sujeito à chuva, a mais umidade, essa doença pode, sim, vir a aumentar muito nas folhas, causando, realmente, a morte daquela folha e, se vier a aumentar muito ainda, também a morte da própria planta. Como não chegou para nós uma imagem, alguma coisa que a gente pudesse comparar melhor, realmente, o sintoma que a senhora tem com o sintoma que a gente vê a campo, aqui na propriedade, algumas sugestões, na verdade, de doenças, como a micosforela, que eu já falei, mas também pode ser um ataque muito severo de ácaro, que esse ano, realmente, até nas propriedades, está muito alto, pelo ainda, pelo, a falta de frio que o inverno ainda não trouxe para nós. Então, o frio, normalmente, acaba diminuindo a população de ácaro, mas esse ano o ácaro está muito forte, muito violento na produção de morango. Também pode causar um escurecimento, um bronzeamento nas folhas, que também pode ser confundido com uma ferrugem na folha. Também pode ocorrer uma doença que é bem comum no morango, que é a antraquinose, mais conhecida entre os produtores como chocolate ou coração vermelho, que também causa um secamento na folha e a folha fica, realmente, mais alaranjada, mais perto de um cobre, que também pode ser o seu sintoma lá de ferrugem nas folhas. E, Johannes, esse tipo de pinta com ferrugem, ela é causada por que tipo de agente? Essa aqui é causada por um fungo micosferela, que aumenta bastante a incidência e podendo até levar à morte da planta com o excesso de umidade, principalmente água livre. Então, se chover muito em cima da folha, pode aumentar muito a incidência, prejudicando muito a produção e levando a planta até a morte. Isso que tu estava explicando, que essa cobertura de plástico, então, protege, porque se não tivesse, poderia estar completamente coberto dessa mancha marrom. As formas de controle da micosferela seriam, realmente, um manejo de proteção contra a chuva, que na produção comercial é utilizado o estufim ou uma estufa alta. A aplicação de algum fungicida, um fungicida mais residencial, a gente pode estar usando a cauda bordalesa ou algum outro que use a base de cobre, que também já consegue controlar ela. Mas, principalmente, o evitar a umidade. E também, conforme for a incidência, as folhas vão aumentando a incidência, você pode ser arrancadas também para evitar que esse nóculo sirva de reprodução para o aumento da doença. Então, no caso da dona Sônia, se ela identificar a semelhança, ela pode providenciar uma cobertura para evitar a umidade, a chuva direto no morangueiro. Exatamente. Acredito que seja a principal forma de controle, realmente, seja o manejo da umidade, retirando a possibilidade de chuva direta nas folhas do morangueiro dela. E esse aqui é o caso da antracnose, que é outra doença que pode acometer o morango. Isso. Essa antracnose, como a telespectadora lá mandou que a folha dela estava pintada de marrom, também pode ser, como a gente vê aqui nesses sintomas, a folha também fica pintada de marrom pela incidência da antracnose. Essa antracnose, então, conhecida entre os produtores como chocolate ou coração vermelho, é um fungo de solo que ataca a planta e vem prejudicando o sistema radicular e também as folhas do morango. A forma de controle da antracnose, principalmente, é comprar mudas de um local certificado ou com o histórico sanitário de não ter a antracnose, porque o controle dela depois, um controle químico, é complicado por ser um fungo de solo. Então, o principal controle é comprar mudas sadias para não ter a doença na lavoura. E no caso de já possuir essa doença, então, tem que fazer a substituição das mudas? Se for uma planta muito atacada, muito prejudicada já pela antracnose, é arrancar ela e até utilizar de outras mudas que soltam o estolão para colocar nesse local onde foi perdido. Se tem uma incidência pequena, a gente pode estar aplicando um fungo antagonista, o tricoderma, também no solo, para que o morango consiga conviver com a antracnose. Mesmo tendo a antracnose, ele consegue continuar produzindo e tendo uma vida mais longa do que se arrancasse ele. E aqui, Johannes, então, é o caso do ataque de ácaro. Esse já é um sintoma mais avançado do ácaro, mas também causa um escurecimento na folha que também pode ser caracterizado por uma ferrugem, por um sintoma parecido com ferrugem causado pelo ácaro. Ele inicia com essa clorose mais fraca. Normalmente, a gente identifica os ácaros na parte de baixo das folhas. Então, ele fica com um crestamento, um enrugamento nas folhas na parte de baixo. E também a gente consegue visualizar o ácaro. Normalmente, no morango, é o ácaro rajado. Então, se identificar com lupa, ele tem uma coloração verde clara com manchas escuras no dorso dele. Por ser um aracnídeo, a gente identifica, num aumento de população, também a formação de teias. Eles fazem teias entre os foliulos aqui do morango para se proteger e também conseguir se movimentar entre as folhas. E o controle para esse ataque de ácaro? O controle aqui, por exemplo, no hélio, como a gente está numa propriedade orgânica, certificada, pode ser através do Asamax, que é um óleo de nin concentrado, que é autorizado para uso dentro da produção orgânica. Ou também, o que a gente utiliza mais aqui no nosso município, a utilização de ácaro predador, que é um ácaro que pode ser utilizado para predar o ácaro que prejudica a lavoura. E esse ácaro não vai ocasionar nenhum problema para o morango? O ácaro predador, ele se alimenta somente do ácaro rajado. Ele só elimina o ácaro praga e permanece na lavoura, depois buscando e predando os ácaros que venham a aparecer posteriormente. Sobre a outra dúvida, então, da dona Sônia sobre adubação, aqui no caso da propriedade do hélio, normalmente a gente recomenda a adubação em cima de uma análise de solo. Então, é feita uma análise, vê o que falta no solo para determinada cultura e em cima disso a gente recomenda o uso ou de cama de aviário compostada ou o uso de esterco de gado também compostado. No caso da dona Sônia lá em São Leopoldo, como talvez ela não tenha acesso a esses adubos orgânicos, acho que seria mais interessante e até ecologicamente correto ela utilizar de uma compostagem. Pode ser através de uma compostagem com a utilização de minhocas para auxiliar essa decomposição dos materiais orgânicos até restos da sua própria cozinha ou a própria compostagem com o tempo mesmo, micro-organismos, fungos e bactérias trabalhando em cima desse material orgânico dos restos vegetais da cozinha também torna esse material um ótimo adubo para o seu morango. Papel e caneta na mão porque depois do intervalo tem a nossa receita da semana. Saiba como aproveitar os nutrientes da folha da batata doce.